A gente vai começar agora essa apresentação em que eu vou apresentar o GEF E o GEF é um dos softwares de análise que vocês podem usar para fazer o trabalho E é por isso que eu vou mostrar ele aqui e vou mostrar mais ou menos o funcionamento Ele é um software bem simples que você instala Tem lá uma instalação simples no Windows, você vai dando o Next e ele instala o GEF E ele abre para você esse console, que é um console onde você pode ler grafos O software permite que você lê grafos e faça análise desses grafos Então, que tipo de grafos que ele lê? Se você quiser, você pode conectar o GEF com um banco de dados de grafos, como o Neo4j Então, no caso, por exemplo, do trabalho de vocês, vocês poderiam pegar dados que vocês prepararam Transformar eles e jogar no Neo4j, por exemplo, certo? Ah, mas como jogar no Neo4j? É um formato de arquivo em que o grafo é representado na forma de um texto Então, por exemplo, esse é um grafo do famoso romance Lemiserrable Quem é que conhece o Lemiserrable? Não conhece não, mas sim Pois é, Vitor U Então, Lemiserrable é um romance que o pessoal fez Teve um trabalho enorme de pegar cada personagem e foi criando um nó para cada personagem Vocês estão vendo que aqui está no formato, né? Onde ele bota nó, aí ele bota o identificador único e vai botando outros atributos que você queira Nesse caso, ele botou o label, que é o nome do personagem Nesse mesmo arquivo, lá embaixo, você vai ver que tem uma parte de edges Que é, bom, aqui ainda é node, deixa eu ir com o function, que é mais rápido Aí o edge, ele vai ser as arestas, né? Então você vai dizer quem é o id do source, quem é o id do destino E você pode dar outros atributos também aí, como verbo Então esse arquivo texto é bem fácil de gerar, tá? E quando você gera ele, você pode ler aqui pelo Gaf Então a gente vai começar um projeto no Gaf lendo esse arquivo GML, certo? Lemiserrable Aí quando você lê, o Gaf te dá uma espécie de resumo, né? Dizendo, olha, tem 77 nós, 254 arestas Deixa eu apagar a luz aqui, eu acho que eu lembro E aí, quando você, então, quando você der o ok, tá? Ele vai mostrar pra você o grafo Aí você pode dar zoom aqui, tá? Com o seu mouse Se você clicar com o botão direito, você pode arrastar ele e tal Essa é a tela do Gaf E ela tem três abas mais importantes Que são as três áreas de trabalho dele Que estão lá em cima É, overview, data laboratório e preview O overview é uma espécie de visão rápida do grafo Principalmente se a sua máquina não tiver uma placa gráfica muito rápida Ou se não for Ele renderiza rapidamente de uma forma bem simplona o grafo Pra você ver Tá? É, e também tá aqui no overview Toda a parte que a gente vai ver de estatística De análise do grafo, etc Né? Tem umas funções que a gente vai estudar aqui Data laboratory É a parte onde você consegue ver como na forma de tabelas Os dados, tá certo? Então você vai conseguir ver aí, né? Que pra cada nó Ele gerou aqui Pra cada aresta Aqui eu tô vendo as arestas Mas tem os nós aqui, tá vendo os nós? Então tem o nó O label do nó O ID dele, tá vendo? Aí aqui tem as arestas Onde ele fala a origem O destino O nó de origem O nó de destino Que ele é direcionado Que ele tem o ID E o peso O que que é o peso? Os caras que produziam esse grafo Eles tiveram um trabalho Né? Isso é um trabalho antigo Inclusive que a comunidade de gráficos usa muito De ir analisando no lei miserável Quando um personagem Tinha algum contato com o outro Né? E eles foram contabilizando Tá? Então aquele peso vai ser o número de contatos Né? Que aquele personagem teve com o outro personagem do romance Tá? E o que que é o preview? O preview é a mesma coisa Que você tinha lá no É... Que você tinha lá no Overview Só que de uma forma mais rodosa Mais bonitona Mais bem acabada Por enquanto Vocês não estão vendo muita coisa no acabamento Só umas coisas meio É... Né? Meio rascunhadas aqui Né? Mas daqui a pouco a gente vai trabalhar nisso aí Certo? O que vocês estão vendo aí É que as arestas Elas estão com a espessura Que é equivalente ao peso Que você deu pra elas Certo? Tá? Isso aqui você pode É... Configurar Na visualização Quando você vem aqui no overview Você pode dizer, por exemplo Que as arestas Tá vendo? É... Como é que você vai Ah... Definir a visão delas De cor De escala E etc Tá certo? Agora a gente vai fazer o seguinte Bom Então esse é o grafo Brutal Vamos dizer Né? Mas eu quero Né? O que que tá acontecendo? Uma das coisas que dificulta a visualização É que tudo tá mais ou menos homogêneo Assim, né? Os nós são mais ou menos homogêneos Como as arestas Eu não consigo ver muita coisa A primeira coisa que eu vou fazer É melhorar a visualização Tem um algoritmo Então aqui na opção de layout Tem algumas coisas que Alguns algoritmos de visualização Interessantes, tá? E eu gosto desse Quer dizer Eu gosto Mas também tem Isso é baseado num tutorial, né? Então no fundo Toda essa apresentação que eu vou fazer aqui Eu tô seguindo um tutorialzinho Que tem no próprio guest Depois vocês podem ver Que é mais... É esse exemplo Eu tô seguindo esse tutorial Em que você diz assim Eu quero usar Uma visualização Num algoritmo chamado Forçadas Quando você usa esse algoritmo Eu vou dar um parâmetro aqui De 10 mil Que é recomendado pelo tutorial, tá? Pra configurar ele pra uma... A força E ele funciona assim Você imagina que Eu tenho O peso das conexões Certo? Você imagina que existe Um ponto central ali Do peso No meio do caminho Quem está mais do que esse meio do caminho Ele vai atrair E quem está menos Ele vai fazer repulsão Certo? Então quando eu rodar o Force Atlas aqui Eu der o Run Você vai ver que agora Os nós mais conectados Eles vão ficar mais próximos E os nós menos conectados Eles vão ficar mais distantes E isso é muito bom Inclusive se você der o Preview É excelente Você tem que dar sempre o Refresh No Preview Ele não atualiza automático Tá certo? Isso é muito bom Pra você visualizar as coisas Tá vendo? Como os nós estão conectados Se você quiser Você dá um Show Labels aqui Tá? Pra você ver Tem que dar o Refresh Tá gente? Pra você ver De quem está falando Esse Voljan aqui É o personagem principal Deu o Lemes errado Pra quem assistiu Tem o Javé Que é o Chefe da polícia Lá Né? Tem Quem mais? Vamos ver se Quem é Cosette? Não sabe quem é Cosette? Hã? A filha adotada dele É isso mesmo Muito bem Vai cair na prova Viu gente? Bom É Muito bem Agora Tudo bem Vamos supor que eu quero fazer o seguinte Agora Eu quero pegar esses nós E eu quero fazer uma Coloração Vaseada Em algum critério Então eu quero começar A pegar o gráfico E dar cores Usando critérios Um critério mais simplão Assim Eu não fiz análise muito detalhada ainda Seria O número de grau dele Né? Quantas conexões Ele tem Certo? Eu quero analisar quantas conexões Ele tem E a depender do grau dele Eu quero deixar ele de uma cor Ou eu quero deixar ele de outra cor Certo? Então pra fazer isso Existe Lá em cima Que vocês estão vendo O que a gente chama de ranking Aqui ó Ranking Ó Esse ranking É um recurso do 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 Que permite Que permite Que você faça Apresentações Visuais Baseadas em algum critério Por exemplo O critério O primeiro e único critério Que aparece de cara É o grau Né? Então você Pode escolher O grau geral Ou o grau de entrada Ou o grau de saída Né? Como o grafo direcionado Tem diferença Certo? Aí eu posso dizer assim Beleza Eu quero trabalhar com o grau Certo? Lá em cima Vocês estão vendo lá acima Tem Cor Esses caras aqui ó Pode ser cor Pode ser tamanho Então eu posso mudar A cor De acordo com o grau Ou eu posso mudar O tamanho De acordo com o grau Certo? Vamos considerar Que eu quero mudar a cor Ok? Beleza Aí aqui se você clicar Nesse cara E vier em default Você vê que vai ter Várias opções De faixas de cor Você pode escolher Pra você visualizar O negócio Tá certo? Pode ser uma coisa Mais colorida Como essa que eu escolhi aqui Né? Que é vermelho Pra azul Mas você pode ter Outras faixas de cor Certo? E aí você dá Um apply Se você quiser Aqui embaixo Tem a tabela Você pode ver Essa tabelinha Quando você dá O apply Ele vai te mostrar Por exemplo Voljan É o cara que tem mais Maior grau Então ficou bem azulzão Né? Aí você vai vendo Os outros personagens E Como eles se ficaram E aqui você consegue Ver visualmente Né? Como eles foram coloridos Tá vendo o voljan ali? Mas o mais bacana É ver isso no preview Você tem que dar o refresh Aí você vai ver O voljan ali, né? E A coloração Pela coloração Você consegue perceber O grau, né? Então você vê Que os caras que estão ali Mais nas margens Ali Vão ter graus menores Porque estão se relacionando Com o meio das pessoas E tem uma galera ali Mais no centro Que vai ter cores Mais fortes Tá? Então a gente conseguiu Pegar algum critério E conseguir plotar Isso no grafo Certo? Agora Eu quero Só que Por enquanto eu peguei Uma coisa bem trivial Que é o grafo Mas e se eu quisesse Fazer uma análise Mais profunda? Eu quero analisar Esse grafo agora Então Por exemplo Eu posso vir aqui Para o overview E posso começar A brincar Com as estatísticas Certo? Aqui eu tenho As estatísticas E esses são Algoritmos São módulos Que você pode Colgar lá no Gap Que faz certas Análises No seu grafo E vai pegar Dados do grafo Para fazer certas análises Certo? E aí ele vai Pegar essas análises Vai registrar os dados Na memória Para que Você depois Possa usar esses dados Para fazer plotar Então algumas análises Você vê ali à direita Tem por exemplo Aquele aqui Algoritmo clássico Do PageRank Tem o HITS Que é uma espécie De De Evolução Não sei Mas uma Uma melhor linha Do PageRank Usando o que a gente Chama de Hugs E Não nada Mas é É uma análise Um pouco mais Elaborável Né? Mas o que a gente Vai querer fazer É rodar esse algoritmo Aqui, olha Que se chama Média É Do Do tamanho Do caminho Tá certo? É Nesse algoritmo Ele vai analisar As rotas Entre Os Nossos Né? E vai calcular Médias Entre essas rotas Desses caminhos aí E esses dados Eles vão servir Para uma série de análises Eu vou mostrar para vocês Então eu clico Run aqui Ele me pergunta Se eu quero Considerar direcionamento Do gráfico ou não E se eu quero Normalizar Eu vou deixar o default Certo? Vou dar ok Aí Ele vai me mostrar Três métricas Que eu consegui Como resultado Desse tipo De cálculo Certo? Uma delas É o Betweenness Centrary Distribution Tá? O que que é o Betweenness? Bom É Eu vou plotar O Betweenness Aqui E aí Vocês A gente vai discutir Sobre eles Então O Betweenness Foi calculado E ele está na memória Agora O módulo calculou E vou pular na memória E agora Eu tenho o direito De chegar lá no rank E pedir pra plotar ele No meu gráfico Certo? Eu posso plotar a cor Por Betweenness Por exemplo Então eu venho aqui E digo assim Ó Ao invés de escolher Degrir agora Eu quero Betweenness Centrality Certo? E aí eu peço Pra ele plotar Pelo Betweenness Tá? É E aí vocês vão ver Que A Fantine Fantine É A Fantine eu acho que era A esposa Mas a Fantine É quem tem mais Betweenness No preview Dá pra ver melhor Tá? Vou dar um refresh E aí vocês estão vendo A Fantine aqui Ó Tá vendo? O que que é o Betweenness? Imagine que entre Dois nós Quaisquer Existe um caminho mínimo Tá? Esse caminho É provavelmente o caminho Que você faria Se você quisesse Que abre Para o final caminho Certo? Os outros caminhos São outros Né? Pra cada nó Eu vou contar Quantos Caminhos mínimos Desses passam Por você Pra quem tem Mais desses Caminhos mínimos É um cara Mais importante Em termos de Ser uma passagem De transição Entre caras Né? Então você tem O que eles chamam De centralidade Em termos de De ligação De dois caras Né? Entre betweenness Entre proximidade De dois caras Maior Tá? Então você consegue Ver ali Que a Fantine Olhando aqui Ó Né? Você consegue Ver que a Fantine Realmente Por exemplo Se você quiser Chegar nessa Nessa galera Aqui ó Você tem que passar Todo por ela Todo mundo Tem que passar Por ela Então Ela tem realmente Um grau De betweenness Centrality Bem grande Tá? Aí você pode me dizer Assim Mas André Eu estou vendo A centralidade Agora Mas eu perdi Aquela outra Informação Que eu pedi Para mim Que é o grau E se eu Quisesse ver As duas coisas Bom Você pode chegar Aqui e dizer Assim Beleza Eu vou para o ranking De novo Né? E digo Olha Eu quero que O grau Afete o tamanho E não mais A cor Certo? Então Agora a história Vai ser assim É O tamanho Ele mostra ali Para mim Tá certo? Ele vai variar É O grau Né? É Não, não Vamos fazer o seguinte Não, não Vamos fazer o seguinte Vamos deixar Para o grau Vamos deixar a cor Vamos deixar a cor Para o grau Tá certo? Como tal E para o Betweenness Eu vou mexer No tamanho Certo? Só que o Betweenness Ele varia De 0 Até 377 Alguma coisa 377 É um tamanho Muito grande Tá? Então o algoritmo Ele propõe Uma proporção Então você define O tamanho mínimo E o máximo Né? O mínimo 10 Vai ser o menor Nó Aquele que tem Tamanho 1 Sei lá 0 Ele vai ficar Com esse tamanho 10 Né? E aquele que tem Maior tamanho Que é o de 50 Vai ficar Com 377 Vai ficar com 50 Então quando você Aplicar esse algoritmo Aqui Você vai ter lá A Fantini Vai ficar com o tamanho 50 Que tá aqui Tá vendo? Então se você der O preview agora O que que você tem? Você tem uma Coloração Baseada no grau Certo? E o tamanho Do nó É o Betweenness Dele Em relação Ao grau Então você consegue Fazendo isso Analisar É Como o nó Interfere Ah uma coisa Que tá ativada Aqui que eu já Tinha ativado Mas não é o Default É que ele não Mostra por default Ah O label Tá certo? Então eu coloquei ele Pra mostrar o label Tá certo? E Aqui embaixo Né? Você tem o label Você tá vendo? E Ele não só Aqui Não aqui eu não tô mostrando o label Né? Aqui eu não tô mostrando o label Mas eu posso mostrar o label Pera aí Notes Deixa eu me lembrar É aqui É Aí eu mostro os labels Tá certo? E aí aqui Eu tenho o Scalant Que eu coloquei O Scalant Significa que ele vai Aumentar o label De acordo com o Betweenness Com o tamanho do nó Então quando você Vem pra cá Esse cara Ficou grande Do tamanho do nó Eu também tive que ativar O label Tá certo? Aqui Eu tive que dar o Show labels aqui Ok? Senão ele não mostra Tá? Ele fica assim Mas aí Quando eu dei o show labels Ele pegou aquele parâmetro Que eu dei lá no outro Que ele vai Botar o tamanho do label De acordo com o tamanho do nó Aí ele vai ficar maior Certo? Bom Beleza Então eu acabei de fazer Uma certa análise aqui Eu olhei com vocês Como eu poderia pegar É Essa parte da centralidade E botar no gráfico Mas ele tem outras coisas Interessantes Que você pode ver Por exemplo Ele pode Clusterizar Ah Eu quero por exemplo Você tem a parte de Componentes Como ele chama Ou modularidades Tá? Em que Tem um grupo de nós ali Que é mais conectado Do que E menos conectado Com o que está fora dele Isso vai formar Por exemplo Em alguns gráficos Certas comunidades E você gostaria De identificar E analisar isso Tá certo? Então você tem aqui Por exemplo É Esse modularity Tá? Você pode rodar ele Eu vou deixar Os Os Parâmetros Padrão do algoritmo Padrões Os padrões Rodei E ele está me mostrando Agora A distribuição Né? Quantas Quantas classes Ele achou Né? Ele está me dizendo Que achou cinco classes Daqui Então O que vai acontecer agora? Nessa parte de cor Eu vou pedir Para usar a modularidade Que foi o que eu acabei De É O que eu acabei De calcular Esse também tem 0 a 4 Porque ele calculou Cinco classes De modularidade Tá certo? Aí Eu dou um apply aqui Ele vai me mostrar Né? Se você der um preview E um refresh As cinco classes De modularidade Que ele encontrou aqui Tá certo? Tá? É Aqui Nas partições Depois eu vejo isso Eu ia analisar o negócio Mas Não lembro Como é que ele mostra Para mim Ah Eu dei um refresh Aqui no partition Tá certo? E ele vai me mostrar Que são Quais são as classes De modularidade Que ele tem Ó Tem até outras formas De mostrar aqui Tá vendo? Ele vai me mostrar Que tem Cinco classes Né? De modularidade Que foram as classes Que ele É Definiu aqui Para o algoritmo Tá certo? Aí você consegue ver aqui Quantos por cento Né? Dos nós Tem naquele modo Certo? Bom Além de Então Eu mostrei para vocês Como é Então eu colori o gráfico Por modularidade Né? Então você consegue ver Visualmente os modos Certo? Beleza O que mais eu posso fazer Além de Colorir o gráfico Eu posso Fazer filmes Certo? Então eu posso dizer assim Ah É Eu quero Ah Agora Não mostrar Por exemplo O gráfico está muito colorido Imagina Às vezes você lê o gráfico Na base Com muita coisa Certo? E você quer Ficar mais detalhes Você quer ver menos coisas Então eu posso agora Vim aqui no overview E dizer assim Ah Eu quero aplicar um filtro Certo? Dessa Ah Aqui você pode escolher a cor É No filtro Você pode chegar aqui agora Em filtro Está vendo a direita E aí você pode dizer assim Bom Eu quero filtrar por algum parâmetro Porque tem muito dado Por exemplo Tem uns nós aqui em volta Menos conectados Que eu quero tirar Para não poluir muito Certo? Então Eu venho aqui para Por exemplo Topologia E tem grau Certo? Aí eu arrasto esse cara Para o meu filtro aqui Certo? Aí em parâmetros Ele vai me mostrar Que o grau Vai de 1 até 36 Está certo? Ah Mas eu quero pegar E tirar fora Aqueles carinhas Que tem grau 1 Então eu digo Tudo bem Vamos começar com o grau 2 Eu dou um filter Olha lá o grafo Eu dou um filter Ele vai tirar Os carinhas Que estão ali na ponta Está certo? Se você der um preview Agora E der um refresh Você vai ver Que tem uns carinhas Que sumiram Está vendo? Vamos fazer uma coisa Mais radical Vamos filtrar Você está vendo aqui O gráfico de distribuição? Vamos tacar aqui Vamos filtrar Para quem tem 14 Ou mais Certo? Ok Então ele filtrou aqui Se eu der um refresh Aqui Você viu que agora Só sobrou Dos caras Que estão mais Desconectados Ali no meio Então eu consigo Do meu Da minha massa De dados Eu consigo fazer Uma filtragem E focar Fazer um foco E olhar somente Aqueles caras Que me interessam Certo? Bom Fora isso Tem umas coisas práticas Você pode salvar Isso como um projeto Certo? É E aí Você pode recuperar Exatamente ele O projeto de visualização Com todos os parâmetros Né? Porque eu importei Uma base Aquele arquivo que eu importei Ele não tem Essa parte de visualização Mas você pode Salvar mesmo O projeto Aqui Né? E aí na hora Que você salva o projeto Né? É Você vai manter Aqui nesse save as Né? Você Salva no formato dele E você mantém Todas essas parametrizações Essas filtragens Essas coisas que você fez Tá certo? Esse Essa apresentação Foi muito baseada Nesse Tutorialzinho Aqui Nesse quick start Que você tem No próprio site Do Gaf Tá certo? Eu tô só checando Aqui pra ver Se eu esqueci Alguma coisa Tá? Não Não esqueci nada Então É isso Que eu tenho Pra falar Do Gaf Tá certo? Deixa eu ver Como é que eu paro Aqui E aí Obrigado.